Deus, eu não quero mais viver Longe da Tua presença Como filho, eu digo eu Quero voltar ao Pai Eu quero, Senhor, abrir meu amor E desfrutar de tudo que Tu tens pra mim Meu Senhor, eu quero Te conhecer Sentir a Tua presença É o meu maior prazer É o meu maior prazer Quero mergulhar nos Teus rios Desfrutar da Tua presença Oh Deus, quero mergulhar Desfrutar do Teu amor Quero mergulhar nos Teus rios Desfrutar da Tua presença Oh Deus, quero mergulhar Desfrutar do Teu amor Abandonei as obras E me afastei de Ti Mas hoje estou de volta Te arrependi O mundo pôs em mim Vestes que me faz pecar Mas hoje eu Te peço, Senhor Novas vestes E me vem colocar Deixar o meu passado Deixar o meu passado E viver por Ti E que o meu prazer E que o meu prazer Esteja em Te servir Quero mergulhar Quero mergulhar nos Teus rios Quero mergulhar nos Teus rios Desfrutar da Tua presença Desfrutar da Tua presença Oh Deus, quero mergulhar Quero mergulhar Desfrutar do Teu amor Senhor Amém 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 Amém